Obrigada, Senhor, por esse dia de terça-feira, onde nós já oramos pela manhã, agradecemos ao nosso Deus pela vida e agora nós te louvamos pelo teu amor e grandeza sobre nós. Te somos gratos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o sono do teu povo. E como diz a tua palavra, dá a eles tudo o que eles precisam enquanto eles dormem, pois eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.